Galera, hoje tem a inauguração do parque e eu vou disfarçado, eu vou assim desse jeito, então bora lá e ver o que vai acontecer. Bom dia, galera! Muito obrigado aí pela presença de todos. Hoje é um grande dia aqui pra mim e pro LG, que eu não sei onde ele tá, mas ele deve estar chegando aí. Vai ser a inauguração do Top Park, isso foi um projeto muito grande aqui, começou desde o início do Top City. E eu tô muito feliz de contar com a presença de vocês, eu espero que vocês se divirtam bastante, mas eu só vou pedir um pouquinho de paciência porque eu tô esperando o LG chegar e ele é o dono do parque, aqui eu contribuí ajudando ele aqui pra inaugurar essa obra. Então, por favor, sem muita bagunça, tá? A gente já vai entrar, já vai entrar. Abre logo o portão, abre aí! Calma aí, gente, calma aí, calma aí! Calma aí, Albu! Opa, calma, calma, gente. Pois não, pois não, Apu. Gente, o Apu, por favor, respeitem o senhor prefeito aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Como o Elcor já deve ter explicado, hoje vai ser a grande inauguração do parque, podemos abrir já, se você tá com a chave, Elcor? É, na verdade eu tô esperando o LG, Apu, ele tá sumido, tá atrasado, já era pra ele ter chegado. Olha, o tangente tem que ir, Elcor. Agora não, vamos. Abre logo o portão, abre logo! Pois bem, pois bem, galera, é o seguinte, vamos lá. Já que o senhor prefeito chegou, vamos aproveitar aqui. As portas estão abertas, fiquem à vontade, tá? Alguns brinquedos precisam de tickets, os tickets hoje estão de graça, vocês podem pegar nos baús. Outros é só entrar e brincar, não precisa pagar nada, porque hoje é o dia especial da inauguração. Pois bem, podem entrar. Pode entrar, entre aí. E aí, Ruiva, vamos nesse brinquedo aqui do Delete? Bora, bora, bora. Vai que a gente consegue umas carinhas. Como que faz isso daqui? Nunca joguei. Ah, então, olha só. Se você pescar um osso, você ganha três presentes. Se você pescar um peixe palhaço, você ganha dois. E um baiacu, presente. A gente tem que pegar a varinha pra pescar, ó. Ticket aqui. Tá, vou pagar três tickets, então vou pegar aqui. Ó, vou tentar pescar, hein. Pesco. Ó, tem três tentativas, hein. Tentas... Mas por quê? Cadê? Cadê o peixe? Não tem peixe aqui não, Ruiva. Marmelada isso daqui, hein. Marmelada, marmelada. Dois mil anos depois. É a Dorica. Oi, Dorica. Ela é muito tímida, a Ruiva, ela não fala. É, tô vendo. Acho que ela tem até uma coisa louca ali. Oi, Dorica, tudo bom? Tudo bom. Parece que tá sem peixe aqui, Dorica. Pegaram tudo já. Verdade, pegaram tudo. E agora? Essa Dorica, ela é meio estranha, né? É, é meio estranha. Eu? Eu não sou da... Oi? Não, a gente não falou nada, não. Não, não. A gente tá falando... O que foi, Dorica? Tá doidona? Tinha um peixe. Sim. Tem certeza? Ou você tomou todinho sem sacudir? Oi, Dorica. Volta aqui, Dorica. Volta aqui. Vem pescar com a gente. Vem. Ela saiu triste mesmo, a gente fez bullying com ela, tadinha. A Dorica falou que tinha peixe. Será que tem peixe mesmo? Não é nada. Oi, tudo bom? Tudo bom? Vocês têm seguro de vida? Oi? Eu tenho, sou da Europa, eu sou chique. Muito bem. E você? Eu não lhe conheço. Eu não sou daqui, não. Eu tô tentando pescar, mas é difícil, cara. Vocês são muito chique. Obrigada, obrigada. Quanto que é o seguro de vida aí? É um bloco de netherite. Ok. E se a gente morrer, a gente ganha quanto? Vocês dão respawn. Não parece uma boa ideia, não, Ruiva. Então tá, obrigada, obrigada. Vai, você consegue. Vai, vai. Vamos observar, vamos observar, você vai. Ó, baixou. O que eu peguei? O que eu peguei? O que eu peguei? Esse aí é o quê? Esse aí não é nada, né? Não. Não. Então toma, você, sua vez, Ruiva, vai. Vamos ver, vamos ver. Vai, você vai pegar um osso. Confia. Um osso. Vamos lá de osso. Vamos de ossinho. Vai de ossinho, vai de ossinho. Aí. O que que vem? Peixe. Mais uma, mais uma, Ruiva. Vai, mais uma. Meu Deus, demora muito. Vai, vai. Vaiacu. Vaiacu. Aê. Aí. Peraí, vaiacu. Deixa eu ver o que que é, vaiacu. Eu quero. É um presente. Qual que você vai querer, Ruiva? Escolha aí. Deixa eu cortar essa varinha aqui. Pode pegar, Vivinha. Uma beia. Eu vou pegar uma beia. Pega uma beia, então. Uma beia. Ai, que bonitinha a beia. Agora tem que devolver a varinha aqui, ó. Já tá aqui, já tá aqui, ó. A varinha ruim. É, galera, eu vou jogar pingue-pongue com pessoas que provavelmente não vão me reconhecer com esse despasse. Perfeito. Oi, tudo bom? Opa, tudo bom, senhora? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Eu sou o Tex, prazer. Você tá afim de jogar uma partida de pingue-pongue aí comigo? Aceito, aceito. Já botei meu chiquete aqui. Onde é que a gente pega as coisas? Então, eu acho que é aqui atrás, ó. Tem até o pessoal assistindo aqui, então vamos pegar aqui e vamos ir, ó. Tem até a plateia, galera. Vamos lá. É, ó, vou pegar aqui as bolinhas de pingue-pongue. Vamos torcendo, uhul. Vai, comece em 3, 2, 1 e vá. Vai, moça, uhul. Agora é misterioso. Ah, quase. Nossa, já era. Ih, perdeu, uhul. Zero pra moça, hein, zero pra moça. É, boa moça. Uhul. Obrigada, galera, obrigada. Vai, 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 vai. De novo, vai, vai, vai. Uhul. Onde é quase? Oh, Raul, Raul. Eita, tá difícil agora, hein. Eita, fora, a moça tá ganhando. A moça é muito boa, hein. Ah, ganhei, 3 a 0, ganhei. Uhul. Que isso, gente. Devolve isso aí, ó. É, tem muito ladrão nessa cidade, hein, gente. Eu acho que nunca mais vou visitar. Próximo, próximo. Deixa eu ir, deixa eu ir. Quem vai encarar a moça? Vem. O pessoal tá roubando muito, eu vou cuidar daqui de cima pra ver se vai passar de mim. Vou deixar de mim, juiz. Aí, caduji, toma conta aí. Ó, ó. Ih! Aí! Nossa, a moça é minha própria, hein. Cadê a música? A moça é boa, né? Essa moça é boa demais. Eita. Muito bom, velho. Eita. Ó, ó, ó. Vai, moça, eu confio. Nossa, tá com corrida isso daqui. A hora é bom, gente, sabe? Ai. Eita. Eita, olha aí, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ainda tá triste com a gente? Quem? A Dona Rica? Vamos falar com ela. Oi, Dona Rica. Dona Rica. Vem brincar com a gente, Dona Rica. Foi de mentirinha, brincadeira lá. É. Sei não, Rui Vasco. Não quer falar. Ela é uma mulher de poucas palavras. Sim. E esse brinquedo aqui, ó, Tex? Ah, eu acho que esse daqui é o do Danrique. Vamos ver aqui? Vamos. Ah, você tá com o ticket aí? Você tem que pagar um de cada, pra cada giro. Tá, ticket. Vamos lá. Fica lá fora. E agora? Tem que botar mais um? Vamos lá. É, eu tô sem também. Vou botar mais um aqui, então. Eu vou colocar um aqui também. Aqui, ó, galera. Tô. Botei. E agora? Ó, pegou fogo lá. E agora? A gente tem que apertar o aperte pra jogar aqui, ó. Vamos apertar. Eita. Parece que... Ai, eu vou cair! Ai, eu vou cair! Ai, eu vou cair! Que isso? Ai, meu Deus. Agora, como é que a gente sai daqui, brother? Era só isso. Era só isso. Que susto. Eu acho que você tem que ter sorte. Olha só, vamos de novo. Vamos apertar de novo, gente. Vamos de novo, vai. Ai, eu vou cair de novo. Ai, eu vou cair de novo. Vamos de novo, vamos de novo. Vai, de novo. Meu Deus. Vai, de novo. Aperta. Eu tô bem, mano. Tô bem. Apertei. Ai, que legal. Aperta. Ai, de novo. A gente nunca vai ganhar, não, gente. Vamos apertar de novo. Vamos ver, de novo. Ganhamos? A gente recebeu o ticket de volta, ó. Vocês olhem aqui nesse barril aqui, ó. Bota aqui de novo o ticket. Tá, vamos lá. Botar o ticket. É, minha voz muda, né? Entendi. Vai, e agora? Vou tomar cuidado com esses negócios. Coloca o ticket ali no mão dos tickets. Botamos, botamos. E agora? Ó, deu azar. Ó, recebemos o ticket de volta. A gente tá só tirando azar. Ó, vamos de novo. Vai, mas e quando dá sorte, acontece o quê? A gente ganha itens. Itens? Ah, bloco de diamante. Peguei. Cabeça de chuque. Aê. Cabeça de chuque. Agora vamos caçar de olho aqui. Pode pegar, pode ficar com a cabeça, eu fico com o bloco de diamante. Muito obrigada. Até que eu gostei dessa inauguração, viu? Todo mundo caiu, vai lá. Ô, galera, vamos naquele tal de cabum, bora? Bora. Bora no cabum, bora, 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 bora. No cabum, bora, 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 bora. Vai tá funcionando. Vamos entrar aqui. Ok, vamos, vamos ver. Acho que é aqui, hein. Ô, a gente precisa de três cobaias. Quem que vai estar? Ué, eu vou ser a cobaia, eu vou ser a cobaia. Vai, quem quer cobaia comigo? Never e a Ruiva. Cai, quero ver vocês acertarem. Tá, beleza. Eu vou treinado aqui, hein. Vai, vai começar. Ai, gente, você brincando, machucando aqui, meu pé tá doendo. Ih, tá muito ruim de mira. O Never tá dançando ali, ó, na cara do Tex, não consegue. Ah, não, Never. Tá muito ruim de mira. Você não me derruba, você não me derruba. Ah, eu vou te derrubar, eu vou te derrubar sim. Calma. Ai. Eita. Ah, acabou a bolinha. Próximo, próximo. Eu consegui derrubar a Ruiva. Vai. Aí. O quê? O Never tá esfregando o nariz na parede, velho. Ah, o Marion é bom, mano. Ah, tem três bolinhas. Ah. Ah, caraca, muito bom de mira, meu. Ah, agora é minha vez, agora é minha vez. Vamos lá, sobe lá. Quem que vai? Eu vou lá, eu vou lá. Eu tô aqui, eu tô aqui, aí, eu tô aqui, ó. Vai, vamos lá, vamos lá. Vai lá, Caduchim. Eu tô pronto, eu tô pronto, você tá, hein. Ah, que maluco. Olha, cara. Que isso? Ué, você é bom. Oxi. Gente, parou de funcionar aqui. Ué, o que aconteceu aqui? Ué. Ué, o que aconteceu? Parou de funcionar aqui. Como assim? Quebrou? Gente, quebrou o brinquedo. Vou tacar sem, é, vou tacar sem, mano. Quebrou ali. Eu vou ficar aqui pra sempre. Pronto, Caduchim. Aê, foi libertado. Que fruto, mano. Esse parque tá muito doado, ainda não? Quebrou, gente. Tá esquisito isso aqui. Eu tô ficando com fome. Vamos comer alguma coisa, gente? Ô, moça, moça. Olha só, eu fui comer um pouco mortadela, só tinha mortadela só, não tinha pão não, tá? Come não, se você não gostou. Sério? Ih, tô com fome, gente. E esse bolo é gelado? Gente, tá gelado mesmo isso aqui. Ah, esse bolo aqui tá meio ruim, ó. Não gostei, deixa eu comer mais. E o Fonever? Oi, Fonever. Ela não gosta desse bolo? Você não fala não, Fonever? Cri-cri. Ô, moça, quer ir com a gente? Nós tamo brincando aqui. Vamos lá, vamos, claro. Bora. Bora. Bora, então. Quem não gosta de um brinquedo de diversão? Esse é difícil, hein, gente. Tem que pegar o arco e flecha aqui, tem que mirar pro alto, e aí a flecha tem que cair aqui no alvo. Ô, Tex, me empresta um arco. Que que é isso? Nossa, quase! Que que é isso? Mano, foi quase, véi. Brinquedo perigoso. E aí? Ai, eu tô achando. Ai, eu tô achando. Ai, eu tô achando. Ai, eu tô achando. Kai, conseguiu? Ai, conseguiu, cara. Ai, conseguiu, cara. Ai, conseguiu, cara. Ai, conseguiu, cara. De novo, mais uma vez. Nossa, conseguiu. Caramba, mano. Parabéns, é muito bom. Parabéns. Meu Deus. Eu acho que você não tá muito bem na cabeça, não. Só fica uma flecha bem no meio da cabeça. Ele se acertou algumas vezes, mas deu bom, hein. Parabéns. Brinquedo meio perigoso. Mais uma vez. Como é que é esse? Caraca, ele é muito bom, véi. Ele pegou o jeito mesmo. Moça, vem cá. Aqui, ó. Olha, acertei. Caraca, moça. Eu achei que você tava realmente indo bem. Você tá roubando hoje, ó. Eu vou acertar isso aqui sendo humilde. Eu não roubei não, desculpa, Tom, aí, ó. Obrigado, obrigada. Eu sou uma pessoa honesta, tá? Nessa cidade, no topo de passagem aqui, sou honesta. Cadê? Pior que eu não conheço. Outro brinquedo quebrado, gente. Eu acho que tem que ter um tridente. O Raul falou que você já não tava funcionando, não. Ih, esse parque aqui, burro. Esse parque tá zoado demais, é melhor eu ter esgabinho. Tudo brilhebrado, gente. E a montanha-russa? Tá funcionando, gente. É que você precisa... Não sei, parece que não tem nem o carrinho aqui. Eu adoro montanha-russa. Ah, não tem nem carrinho aqui, eu tenho que fazer manual mesmo, andando a pé. Ah, é? Gente, que pobreza esse parque. Tem que ir a pé. O carrinho tá muito do negócio aí. Vamos lá, então a pé. É a montanha-russa, Loro. Aqui, não tem trilho aqui, ó. Não tem trilho, gente. Não tem trilho, não vai. Tá sem trilho. Ó, um carrinho aqui, ó. Tá sem trilho aqui, ó. Mas tá sem trilho. Ô, moça, moça, moça. Oi. Tem esse daqui também, ó. Tem esse daqui também, ó. Esse aqui é... O labirinto. Ah, esse aqui é o labirinto? Nossa, tem coragem de entrar? É. É só seguir meu nick aqui, ó. É meio montanha. Eu tô na saída, é só seguir meu nick, ó. Eu não vou nada pra gente comer. O Jess, ele gosta de roubar os jogos, véi. Olha, tem uns baús aqui no meio. O Jess tá indo pra ela sair, deixando um baú, véi. Que, galera, terminei. Que mentiroso. Ô, Jess, tirou uma partidinha de pingue-pongue comigo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde é que é? É, vem aqui, ó. Vem aqui. Ó, vou começar, hein. Ai, meu Deus. O que é isso? Você, você encostou antes de cair. 1 a 0 pra mim. Não, eu gostei. Eu tomei um susto o trem vindo na minha direção. Tá, então vou começar de novo. Vou começar de novo. O meu susto... O trem vem na minha direção. Eu não acredito. Tá doido, vamos defender, né? Vai, de novo aí, vou começar. Vai, tá aí. Ok. Aê, 1 a 0. Aê, 1 a 0, é de 3. É de 3, é de 3. Tá, tá. Ah! Vou dar na quininha. Pera. Aê! Não bateu na quininha antes de cair, não? Bateu não, hein? Ó, pra mim tá 1 a 1, que o primeiro bateu na quininha. Esse agora não bateu, não. O primeiro bateu, eu juro. A Rui, a Mônica vai ficar de juíza. Tá 1 a 1, então, Rui, mas vamos lá. Ah, não! Ah, não acredito. Mas ele bateu na quina, ele bate na quina. 2 a 1. Então foi ponto pra mim, é isso? Foi ponto seu, que bateu na quina. Então tá, 2 a 1 pra mim, então vai. Lá vai. Ih! Bateu na quina! Bateu na quina mesmo, agora que eu percebi. Eu achei que ia pra fora. Ah, esse último ponto, então. Tá 2 a 2, né? Então vamos. Isso, isso, vai. O último ponto, se for pra fora, foi pra fora, vai. Aí, o saca. Ah, não! Mentira, bateu na quina aqui, ó. Vou voltar. Vai, só revanche. Cadê? O último, match point, match point. Quem acertar agora, vai. Tá, vai. Eu vou de mais longe, velho. O Jess saca. Com muita atenção. Aí, o saca agora. Mano! Nossa! Com muita atenção. Meu Deus. O Jess observa atentamente. E saca. Olha! Aê! Cadê a música? Você lembra o controle disso? Esse ping pong tá mal calibrado. Ah, não. Calma, calma. O que é isso aí? Vamos lá, vamos lá, ruiva. É o motivo. Calma. Eu não consigo clicar. Aê, consegui. Meu Deus. Aê! Ô, vocês estão jogando a meia hora já e tá 0x0 ali, gente. 0x0? Ah! Nossa, pra mim aqui tava escrito Oxo. É um placar. Oxo. É 0x0, moleque. Boa. Gente, não tá funcionando não. Olha lá, aquela moça lá, ó. Tá travadão, meu. Que coisa estranha, hein. Eita, não tá funcionando aqui. Tá parado. Ah, não. Gostei. Eu não consigo ir nesse parque aqui. Ô, Never, você gostou, Never? Não, eu não gostei não, meu querido. Caraca, esses caras têm a mesma voz, ruiva. Ai, o parque só é bonito mesmo, porque funcional, né? Passou longe. Ah, eu não gostei. Eu pisei na pedra ali e machucou meu pé. Nossa, piscada. Não tinha caju, mano. Tô muito triste. Eu tô com uma ferpa dentro do meu dedo aqui, velho. Também, você fica pisando aí nas rosas aí, ó. Nas rosas tem espinho. É, tem espinho. Cuidado aí. Aí depois bota a culpa no parque ainda, ó. É, tinha que ser o Amazing mesmo. O Amazing, onde você comprou esse fone de ouvido aí, cara? Eu vejo muita gente famosa usando ele. Passa o endereço aí. Tá achando pico. Ai, que isso? Que isso? Vocês viram isso, gente? Eclipse! Teve um eclipse! Eu fiquei cego, vocês viram isso? Mano, teve um eclipse, eu vi, eu vi. Que isso? Mano, que isso? O parque tem uma sombra toda agora também? Eu é? Apagando? Galera, eu tive uma enxaqueca agora aqui, hein? Tá com enxaqueca, alguém tem o remédio pra dar pro moço, gente? E esse brinquedo aqui do lado, gente? Aqui tá com problema, gente. Não tá funcionando mesmo não também. O quê? A gente só botar aqui o painel, era pra tá funcionando e mexendo aqui, mas não tá mais não. Deixa eu ver, vamos dançar, vamos dançar, vamos ficar aqui, Cadu. Eu sou rei da dança, toma. Como é que é? Não tá funcionando. Não tá mexendo nada. Ah, mas não tá funcionando. Será que a gente tem mais algum brinquedo pra ir, galera? Eu vou pescar aqui, olha só. Não, não vai. Não vai. Não tá pegando? Não funciona, não funciona. Meia hora pra pegar um peixe. Não tem peixe. Cadê os peixes daqui? Ah não, eu vou ter que ir lá no mar pescar. Eu vou pegar um peixe, eu vou pegar um peixe. Vai, vou pescar. Vou pescar você. Vai, pesca aí. Meu Deus, olha aí. Meu Deus. Eu tô rodando. O boneco do poço, tá maluco, tá doidão. O que é isso? O Iva, nós fomos ir um monte de brinquedo. Não tem nada funcionando. Você viu aquele brinquedo lá da varinha? Demorou um ano, velho. Nossa, muito chato esse parque. Não gostei, não. Nossa, tá muito chato. Ô, Tex. Ele só tá bonito mesmo. Oi, oi, oi. É, você viu que a gente tava jogando aqui mó de boa e de repente parou de funcionar o brinquedo, cara? Nossa, parece que essa mesa aqui tá com o pé quebrado. Ah, não, não gostei. Nossa, eu acho que eu vou embora. Vou embora. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, gente. Volta pra fazer sociedade aqui não, hein. Ô, pessoal, o que que tá acontecendo aí? Ah, os brinquedos pararam de funcionar. Então, os brinquedos pararam de funcionar. Ué, como vocês deixaram? É, tinha peixe lá. Tinha peixe lá. Vocês estão indo embora? É, é isso mesmo? É, o LG que não funcionou. É, o LG que não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. LG, para com isso. Não pode funcionar as pessoas. É, vamos, vamos, a gente tem umas coisas pra resolver. É, a inauguração do parque, ela teve que ser adiada. É, a gente vai dar notícias em breve, tá? Desculpa pelo transtorno. É, em breve a gente faz mais, é... Uuuuh, pra cá, chico. Uuuuh, pra cá, chico. Uuuuh, pra cá, chico. Nunca mais volto desse parque. Ah, não. Brinquedos horríveis. Eu achei que eu ia ter uma partida justa, mas aquela mesa já tava tombada. O zuco de cajú tava ruim. Nem tinha peixe pra gente pescar. Nunca mais volto, eu tô feio. Gente, tá o maior FRP aqui, o Aru tá me mostrando a minha identidade. Olha, cara, olha que eu morri. Ai, lembrando, ali o interior, o meu endereço ali, aí eu coloquei o que a pessoa menos gosta, aí eu coloquei galinha, porque cada vez mata mais galinha. Ah, não, véi. Ah, tem aquele código ali, se você apontar o celular com o Spotify, ele toca uma música. Vocês no vídeo, apontem aí e escrevam aí qual é a música que toca quando vocês apontam o celular aqui. Quero ver, quero ver. Vai, Rui, vai, canta pra nós. First thing, first I will say. Ah, véi. Como é que é? Ah, é essa música. Eu achei que você ia contar a Nicoli. Não. Things first, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fire up and tired of the way the things have been in oh, uuuu. The way the things have been in oh, uuuu. Caraca. This is perfect. Bom, gente, vamos então ver como ficou o hall do cassino, galera. Temos mais três andares de cassino, mas o hall tá pronto. É, neném, então vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto